Tomar cuidado para o cotovelo da gestante não ficar para fora, entendeu? Senão dá um efeito xícara, você chama, Pa? Isso, braço xícara. Olha, esse braço, ele está aqui, porque muitas gravidinhas lindas do coração tem uma gordurinha aqui, tá? Então essa mão já fica tapando a gordurinha. Mas também dá para a gente fazer mais coisas com as mãos, para ela não ficar só aqui. Mas antes disso eu vou fazer variações com essa pose. É aqui, dá para segurar com uma mão em cima e outra embaixo e dá para segurar com as duas mãos aqui, tá legal? Essa mão eu sugiro ficar sempre aqui, olha, por conta dessa gordurinha. E essa outra mão você levanta e brinca com chapéu, brinca aqui fazendo carinho com o próprio rosto. Galera, então, eu vou fotografar de baixo para cima. Vamos fazer uma com essa pose realmente tapando o rosto, dá um arzinho de mistério, olha. Fica super legal também. Olha, eu estou daqui de cima, gente, porque para pegar de cima para baixo, que é um ângulo bom, tá? Também deixa a nossa querida gestante mais magrinha. Beleza? Agora, olhou para mim? Essa sua mão de cá, você pode mexer, fazer carinho. E esse teu ombro de cá, você levanta como se estivesse com frio, tá? Um, dois, três, isso, vai mexendo na mão, vai mexendo no cabelo, isso, vai mexendo, boa, boa, mexe, 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 mexe. Pega, então, as duas mãos aqui, isso aqui é legal para fazer foto da própria barriga também, né? Olha só, vira para mim. Um detalhe, que chadinho. Isso. Eu vou fazer com um pouquinho aí para deixar o aparecendo, tá? Vira mais para cá esse ombro, o ombro de lá, e isso, fecha com o cabelo. E esse teu rosto, essa tua boca, coloca aí, ótimo, levanta um pouquinho, abrindo. Fecha os olhinhos, sorrisão. Linda foto. Fecha os olhinhos. Fecha os olhinhos. Fecha os olhinhos.